O acordo ortográfico já entrou em vigor em Portugal há mais de um ano, mas foi estipulado um prazo até 2012 para que seja implementado a 100%. Nesta fase de transição pode descrever-se como indicou o acordo ou pode manter-se a biografia até agora usada, se preferirem, o acordo ortográfico introduz no nosso alfabeto, por exemplo, as letras K, W e Y caem em contrapartida a algumas letras em palavras onde não são lidas, por exemplo, fação com dois Cs passa a ter apenas fação com um C, já que não se lê o primeiro, que é mudo. Há ainda alterações no uso das letras minúsculas e maiúsculas, palavras que perdem acentos ou outras que perdem o IFAN, no que será uma grande confusão. João Pedro Graça, bem-vindo a este Jornal das Nove. O senhor está a dinamizar uma iniciativa legislativa, uma iniciativa legislativa de cidadãos para pôr cobro a todas estas alterações, fazer recuar a lei. Sim, para voltarmos a 31 de dezembro, ao fim e ao cabo, que era quando estava em vigor a norma que estava e, portanto, que continua a estar porque as pessoas ignoram, por aí simplesmente... O senhor foi professor, é tradutor, portanto, o universo da língua é o seu universo. O trabalho. É o seu trabalho. E aí há distintos pares seus também, são muito contra este acordo. E num sim, porque é que acha que a língua tem que estar cristalizada e não é uma coisa dinâmica que se possa ir alterando consoante os tempos, consoante as políticas? Não, isso acontece, mas naturalmente. Sempre aconteceu. Nós já tivemos várias revisões da ortografia e foram coisas pacíficas, não é? Não tanto assim, mas nem sempre, há sempre quem resista. Mas isso é natural e é uma coisa que se passa a um nível interno. Quer dizer, nós unificamos a ortografia no nosso país, na altura, incluindo as colónias. É por isso que hoje as ex-colónias portuguesas seguem a norma do português europeu. Mas há uma diferença fundamental entre essas reformas ortográficas e esta. É que esta não é uma reforma e não é ortográfica. Ou por outra, as pessoas ouvem falar em acordo ortográfico. Isto nem é acordo, nem é ortográfico. O acordo pressupõe cedência de ambas ou de todas as partes envolvidas. E não é o caso, porque embora tenha havido pontualmente alguma alteração a nível da norma, entre aspas, brasileira, entre aspas, porque isso não é bem assim, embora tenha havido alguma coisa, o trema, por exemplo, a parte afetada de uma forma drástica é o português europeu. Logo, o português europeu, angolano, moçambicano, etc. O senhor acha que para nós, portugueses, há uma perda de soberania qualquer, com a alteração do nosso idioma pátrio? Isto é um conceito com algum teor político, mas o acordo em si é político também? Claro, exclusivamente político. Por isso é que eu disse que não é ortográfico. Porque se fosse ortográfico, referia-se à ortografia. E aquilo tem tantos erros, tantas incompreensões, tantas coisas que a gente não sabe. Afinal, como é? Onde é que estão as regras? O que é que se faz? É para acabar com a duplografia ou não é? Basta isto, basta isto. Se é para acabar com a duplografia, então porquê continua a duplografia? Continua temporariamente, não é? Não, não, continua. Se for à Mordeb, que é a base de dados, digamos, oficial, se fizer uma pesquisa simples, procura, por exemplo, isto, português-Brasil, português-Portugal, português-Angola, português-Moçambique, e além de termos específicos destes países que não existem nos outros, tem vários casos de duplografia. Portanto, o fundamento, um dos fundamentos basilares, ou básicos, que era uniformizar, não acontece. Poucas pessoas, presumo eu... Um argumento que eu ouvi é que isto facilitava a vida dos processadores de texto, criava-nos um acesso informático mais facilitado... Não, é rigorosamente ao contrário. Presumo eu que as pessoas utilizem o Word, por exemplo. Se falam em processador de texto, é o mais conhecido. Bom, eu não lhe vou fazer perguntas porque isto é ao contrário, mas por acaso sabe quantos... Mas faça, que se eu souber, respondo. Quantos corretores ortográficos existem para inglês? Para inglês? Não faço ideia, não. 18. Se bem me lembro, isto é, 15, 17, 18, 20... E a opção de escolha é qual é que é o critério de escolha? Desculpe? É qual é o critério de escolha? Porque é que uma pessoa opta por um? Estão no mercado, disponíveis? O Word traz de série, de origem, não é? 18. Traz 18 corretores de inglês. É só escolher o país. O corretor de português. Eu por acaso tenho um. O corretor de português tem dois conhecedores, não é? Português Europeu, Português do Brasil. Mas em inglês tem português, inglês da Inglaterra, tem inglês dos Estados Unidos, sei lá... E tudo isso é integrado? É integrado. Em espanhol tem 20 corretores ortográficos. Em francês tem, repito, eu não me lembro assim de cor, é 15, 7, 20... É entre 15 e 20, não é? E estas são as línguas, enfim... Portanto, este argumento não colhe. Não colhe. Aliás, não colhe argumento nenhum, não é? E tanto é assim, a prova de que não colhe argumento nenhum é que isto aconteceu e as pessoas nem deram conta como. Fale-me da sua iniciativa. O senhor começou como tudo começa hoje em dia na internet. Foi. Relacionou-se, entretanto, com pessoas amantes do português. Claro. A professora Maria do Carmo Vieira foi uma delas. Exatamente. De resto, eu cheguei ao contacto consigo através dela. E nasceu esta tentativa de levar uma lei ao Parlamento que revogue, que faça recuar tudo à estaca zero e acabe com isto. É preciso um montão de assinaturas. 35 mil. 35 mil. Em papel. Em papel. Portanto, isto não chega a um indício informático de que se está de acordo. Não, é completamente diferente. As pessoas ouviram falar da petição manifesto, que fez o seu papel, e bem. Mas é completamente diferente. Aqui, o que se passa é que um grupo de cidadãos, e estamos a falar do primeiro verdadeiro grupo de cidadãos, porque a ELC, a Iniciativa Legislativa de Cidadãos anterior, foi promovida pelos arquitetos, pela Ordem dos Arquitetos. E, portanto... São cidadãos, mas não é abrangente. Claro, exatamente. E aqui é uma coisa... Portanto, esta é a segunda iniciativa na história de Portugal? Enfim, é a terceira. A primeira não chegou ao Parlamento. Mas esta é a primeira de cidadãos. Há quanto tempo é que o senhor está a trabalhar na recolha de assinaturas? Não, a recolha de assinaturas é um processo que só se pode seguir a ter primeiro a redação, o texto da ELC, porque as pessoas têm de ler antes de assinar, não é? Não vão assinar. Ah, eu sou contra, sim. Claro, claro, claro. E, portanto, o processo de redação da ELC foi bastante complexo, porque é uma lei, ao fim e ao cabo, quer dizer, é um projeto de lei, e é necessário fundamentá-lo. Para isso é preciso envolver juristas, neste caso linguistas, não é? Muita gente, e conjugar os esforços de muitas pessoas. Para tentar revogar, como diz aqui, a resolução da Assembleia da República de 35 de 2008. Que foi... Com uma disposição revogatória, o diploma revoga todas as exposições. Ou será? Exatamente. O seu diploma revoga, agora vamos lá ver se... O meu não, o nosso. O vosso. Se chega ao Parlamento, quantas assinaturas já têm? Neste momento, as assinaturas começaram a chegar pelo correio, que é como nós estamos a fazer isto. Começaram a chegar anteontem. Neste momento ainda temos umas dezenas, porque as coisas levam tempo a chegar. Tem uma data limite? A data limite... Não, não há uma data limite. O que há é... Isto pode prolongar-se durante uns tempos, não é? Não, o que há é o sistema processual. Isto é, isto é um processo legislativo e há prazos a cumprir, normas a cumprir, começa pela própria forma da assinatura, que é por escrito, e depois na Assembleia da República há um prazo de 30 dias para o agendamento, ou seja, a ILC dá a entrada e depois o plenário tem 30 dias para agendar. Há aí também mais um período de 10 dias... E o seu mecanismo de contacto continua a ser aneto? Sim, 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 sim. Isto surgiu... Portanto, anteriormente eu estava em contacto com as pessoas da petição, escrevi isto, a possibilidade de se fazer uma ILC, aliás, disse, na altura escrevi, e fiz umas contas de merceeiro simples, que é para quantas ILCs é que daria aquela enormidade de assinaturas, que eram na altura cento e tal mil. Bom, dava para três, não é? E dava para 95 petições. Portanto, recuperou a indurgia desse processo e tentou traduzi-la agora nisso? Sim, porque as pessoas estão... as pessoas não querem. Não querem o acordo. Não querem o acordo. Não querem o acordo. Ali, não, basta abrir os jornais, os maiores jornais nacionais, enfim, sem publicidade nenhuma, o público, o diário de notícias, não é? E, aliás, é curioso, ainda há aqui há dias li um artigo do professor Carlos Reis, o maior, digamos assim, o grande promotor do acordo ortográfico em Portugal, e o artigo dele estava integralmente escrito com a nossa norma, com a norma até 31 de dezembro, o que é engraçado, e isto foi escrito aqui há dias. Portanto, é assim. Aqui fica esse seu registro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, nós. E aqui ao Jornal das Nove, com a sua lei da iniciativa legislativa de cidadãos, histórica como ela é, uma vez que é uma raridade, de facto, a utilização deste processo de, chamemos-lhe, de cidadania avançada. Exatamente. João Pedro Graça, muito obrigado. Obrigado, nós. Foi a nossa entrevista de fundo a seguir. Temos o nosso frente a frente, sempre a não perder. Até já. Temos o nosso frente a frente, sempre 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 Obrigado.